E receba em até 20 minutos, no conforto do seu lar. Baixe o aplicativo disponível para Androids e iPhones e garanta descontos exclusivos no seu botijão. Santa Luzia Gás, revendedora autorizada Super Gás Brás. Atenção Santa Luzia, a Vila Real Ótica está realizando exame de vista grátis e computadorizado. Todas as segundas-feiras, na compra do seu óculos, dividimos no carnê ou no cartão. Pagamento à vista tem 10% de desconto. A Vila Real Ótica fica localizada na Rua Paulo Fernando Ribeiro Soltelo, em frente à Colônia de Pescadores. Centro, Santa Luzia do Itaim, aberto de segunda a sábado, das 8 às 12 horas. Agende também pelo Zap, 799-9692-4657. Vila Real Ótica, veja um mundo melhor. André Modas, tudo em roupa masculina em geral. Temos tênis, bonés, chapéus, sandália, perfumes, cintos, roupas infantis e muito mais. E o melhor, entregamos a domicílio no conforto do seu lar. André Modas, localizado na Feira Livre de Estância, em frente a Tico do Feijão e a Minas Calçados. Siga o nosso Instagram, arroba underline André Modas. André Modas, a sua melhor opção da moda masculina em estância. Informativo da Associação de Rádio Comunitária de Santa Luzia. Seja você também um sócio voluntário. Ajude a Itaim FM a se manter no ar com toda a sua programação musical, jornalística, religiosa e cultural. Ajude com uma quantia a partir de R$ 10,00 mensais e seja um sócio voluntário da Itaim FM de Santa Luzia. Nós precisamos de você. Ligue agora, 799-9979-2464 e solicite um dos nossos agentes em sua casa. Ou se preferir, faça um Pix. Chave Pix é o nosso número, 799-9979-2464. Seja você também um sócio voluntário e ajude a sua rádio. Atenção, instância e região. Chegou em nossa cidade a Marmoraria São Gabriel. Situado na Avenida Osório Ramos, no bairro Cidade Nova, em frente a Sansão Som. Trabalhamos com mármores, porcelanatos, pias, malcões e ilhas. Na Marmoraria São Gabriel, além de você economizar de verdade, você participa de vários sorteios. Ligue agora mesmo para os números 99628-5774 ou 99892-1885. Marmoraria São Gabriel, situado na Avenida Osório Ramos, no bairro Cidade Nova, em frente a Sansão Som, em instância Sergipe. Organização Givaldo e Ana Paula. Quem sou em comprar mariscos? Então procure o lugar certo. Na RB Mariscos, você vai encontrar vários mariscos fresquinhos. Rua Antônio Ribeiro Soltelo, 85 Santa Luzia do Itaí. Trabalhamos em atacado e varejo. Fazemos entrega para todo o estado de Sergipe. Ligue e faça o seu orçamento. 99825-5369. Temos ostra, aratu, siri, sururu de mangue, sardinha tratada, maçunim, peixes, caranguejo, camarão. Temos camarão de várias gramaturas e de vários tamanhos e preços. Mariscos, arroba, RD, underline, mariscos. Sua melhor opção, sinônimo de qualidade, preço baixo e variedades. Organização Rominique. WhatsApp da Itaí FM. 79 9 99 79 24 64. O ano começou e minha internet continua incomodando e travando bastante. É lenta toda hora, está caindo, ela não tem velocidade, está se rastejando. Aí um grande amigo me falou, fica tranquilo que eu já tenho uma solução. Acesso, internet e fibra. O Wi-Fi é de primeira e rapidão. Ano novo, internet nova. Assine acesso, internet e fibra. Mande um zap para 79 35 22 10 30. Ano novo, internet nova. Acesso. Malu Armarinho. Atenção costureiras, laceiras e artesãs. A Malu Armarinho chegou em instância com uma grande variedade de aviamentos. Temos pedrarias, pérolas, apliques para laço, viés, passa-na-maria, cianinhas, elásticos, diversas fitas e toda linha para costura. A Malu Armarinho tem o melhor preço da região. Venha nos visitar na Rua Monsenhor Paz de Santiago, número 196, próximo a Sulgipe. Ou ligue no 079 9 99 15 14 48. Malu Armarinho. Em Marcos Móveis, você compra os seus móveis com qualidade e com o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões e mais tudo isso com entrega e montagem grátis dentro de 48 horas. Entre em contato agora com Marcos Móveis, 79 999 99 49 71 ou 79 99 846 8291. Marcos Móveis. Lojas em instância em São Cristóvão. Você sintoniza ZYU 572, canal 285 de comunicação, operando na frequência 104.9 MHz. Itaí FM, uma emissora da Associação de Rádio Fusão Comunitária de Santa Luzia do Itaí. Filiada a Abraço. Vem aí, vem aí, a próxima atração. Atenção, senhores colaboradores e ouvintes. O programa a seguir é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Realização Rádio Itaí FM. Apoio Emacom. A sua loja de material de construção em instância. Céu Gás. O gás acabou, a Céu Gás chegou. GS Lubrificantes e Ferramentas. A sua loja no bairro Cidade Nova, em instância. A Academia Star Fitness. Deixando seu corpo perfeito e saudável. Vale Mix. Nutrição Animal. Cuidando bem do seu animal. Localizada no povoado Rio Fundo São Vicente, zona rural de instância. Criatório Milagre. Vendendo aves pelo menor preço do mercado. Doce de leite da roça. O melhor e o mais delicioso doce da roça. Com pitadas de amor e lembranças. EGS Master. Energia solar. Economize até 90% na sua conta de luz. Panificação e delicatessen butiquim. O melhor pão da cidade de instância. Programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. A apresentação, engenheiro agrônimo Tito Reis. Técnica em agropecuária, Márcia Reis. E a participação do repórter rural, Edivânio Chagas. Opa! Opa! Muito boa tarde. Salve, salve, minha gente. Bonita e elegante. Hoje é dia 29 de agosto de 2024. E agora são 15 horas e 6 minutos. Esta é a rádio Itaí FM em 104,9 MHz. Isso aí! No oferecimento da Associação dos Fatores Irrigantes de Sergipe. Do canal Estação Rural no YouTube. Está no ar mais um programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Música, informação e o momento Fala, Produtor. É a rádio Itaí FM dando vez e voz ao Produtor Rural. Eu sou Tito Reis e nós vamos estar juntos até as 17 horas. E a partir de agora você pode ligar, você pode participar pelos telefones 799-9979-2464 ou pelo Zap 799-9825-2310. Ligue, faça sua pergunta, participe aqui ao vivo com a gente, tire sua dúvida e fique sabendo muito mais, tá bom? E vamos ao nosso pensamento do dia. Se analisarmos sob uma ótica mais profunda, chegaremos à conclusão que, se a gente não valorizar a agricultura e os agricultores, chegará o dia em que teremos dinheiro e não haverá nada para comprar. Os nossos homens públicos não são mais estadistas e sim meros administradores do dinheiro público. Pense nisso. E agora vamos aos destaques do programa de hoje. No programa de hoje nós vamos contar com a participação de um profissional da mais alta competência. Ele é muito dinâmico, que faz de sua vida uma busca constante por melhores dias, seja como contador, seja como presidente da Federação dos Aposentados do Estado de Sergipe. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o doutor Gervás Almeida, contabilista. O homem está aqui na minha frente e nós vamos conversar muito sobre diversos assuntos. Gervás Almeida é um dos melhores contadores que eu tenho conhecimento aqui dentro do Estado de Sergipe. E não é por ser apenas meu contador, mas é porque ele é um grande profissional, um grande ser humano. Então a instância ganha muito com profissionais da competência e da qualidade de doutor Gervás Almeida, contador de mão cheia, como diz a história. Então a gente está tentando criar aqui um momento contábil rural com intuito especial e passar as informações para você que é do campo, para que vocês tenham conhecimento de todas as situações. Eu tenho dito aqui, aos meus entrevistados, que isso é muito importante, a gente ter o conhecimento de nossos direitos como cidadãos. você tem ideia, eu sempre cito isso, vocês já estão aí com mais cabelo do que eu, em saber que tem diversas formas para que você possa se aposentar, diversas formas. no meu caso, que eu exerço uma função que tem salubridade e periculosidade, que eu trabalho com veneno, com agrotóxicos, com animais peçonhentos, enfim, por ser engenheiro agrônomo, está no campo, eu sou extensionista rural. Eu poderia ter me aposentado com 25 anos e só com 32,5 eu descobri que eu poderia. Então, diante dos fatos, quantos produtores rurais que têm já seu direito adquirido, às vezes por uma situação ou outra, e por falta de conhecimento, por às vezes não ser uma pessoa que frequenta constantemente as zonas urbanas, as cidades, os centros das cidades, para buscar informação, termina às vezes deixando de lado um direito que ele tem. E hoje nós conseguimos trazer Gervás Almeida aqui, que a gente vai falar sobre esses assuntos e muitos outros, tá bom? Então, vamos falar também dos programas sociais implantados no município de Estância e na região, através da Federação dos Aposentados, através das associações. Ele gosta muito de trabalhar com as associações comunitárias, ou seja, essa questão aí do terceiro setor, que funciona muito bem em diversos municípios do nosso país. A gente vai falar e vocês vão ter conhecimento daqui a pouquinho, portanto, de tudo isso e muito mais, tá bom? Vamos conhecer as possibilidades de firmarmos uma parceria, para que a gente possa ter aqui um momento contabilidade rural, para que a gente possa estar informando para vocês dos seus direitos, tá certo? Também, a gente vai ter a participação do nosso repórter rural, Edivânio Chagas, que está lá, em qualquer ponto da nossa região, em busca da informação, lá no foco onde acontecem os fatos com relação às informações da agricultura, da produção, do sistema de produção, as autoridades que ele encontra em suas andanças por aí, os produtores rurais, as produtoras, as empreendedoras, os empreendedores, certo? Quem ele encontra, ele vai lá e bate um papo e a gente traz a informação aqui, para vocês ficarem por dentro. Tudo isso e muito mais, aqui na Itaí FM, em 104,9 MHz, e você pode acessar através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e através das rádios net, você entra lá na Rádio Net, e digita lá, Itaí FM, Santa Luzia do Itaí, em Sergipe, você vai encontrar lá a rádio e vai acessar e vai começar a acompanhar aí o nosso programa, que acontece todas as terças e as quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Aguarde que vem muitas mudanças, muitas coisas boas por aí, para que a gente possa passar para vocês, estamos buscando um meio, um jeito de que nossas entrevistas não seja só ouvida, mas que ela seja vista através de filmagem, ações que nós vamos trazer do campo para você, ou seja, você vai plantar banana, vai plantar bananeira, banana é a fruta, você vai plantar o pé de bananeira, e aí a gente vai trazer a filmagem como mostra, a gente preparando o solo e plantando e por aí vai. Então, tem tudo isso e muito mais para ser uma realidade aqui através do programa Estação Rural, um dia de campo no rádio. Mas, vamos direto aqui para o nosso entrevistado de hoje, está aqui dentro do estúdio, está aqui conosco, trouxe o homem, e ele está aqui para conversar conosco, vai se apresentar agora para todos vocês. Boa tarde, Gervásio Almeida. Boa tarde, Tito Reis, boa tarde a todos da rádio Itaí, Santa Luzia do Itaí, essa 104.9, é a mais nova emissora de rádio, tenho certeza, no estado de Sergipe, levando a comunicação ao município de Santa Luzia. O município de Santa Luzia, além de ser essa quinta cidade mais antiga, ainda tem aquele problema de São Cristóvio, Santa Luzia, dizem os historiadores que Santa Luzia é mais velha do que São Cristóvio. São Cristóvio, no caso, seria a quarta cidade. A quarta, é, mas que há registros que Santa Luzia foi constituída mais tempo antes do que São Cristóvio. Mas é um prazer imenso estar aqui com você no seu programa, aos seus ouvintes aqui de Santa Luzia do Itaí, estamos aqui para poder colaborar naquilo que for necessário, que for útil e que os ouvintes desejarem, e ficamos aqui à sua disposição. Sou Gervásio Almeida, sou filho de instância, estou na área contábil há mais de 45 anos, e hoje nós temos uma especialização e um trabalho voltado para o terceiro setor, que é o setor onde estão as fundações, as associações, esses empreendimentos que vêm tomando um impulso muito grande no país, não só no país, mas no mundo inteiro, que são essas empresas que trabalham levando o social a aquelas camadas mais carentes da nossa sociedade. Muito bem. Considerando que você está localizado mais no município de Estância, tem um conhecimento maior. O programa tem trazido para aqui entrevistados, personagens, personalidades, que traz para casa informações pertinentes àquilo que eles fazem no seu dia a dia. E você, como um contador, um contabilista de formação, com escritório no município de Estância, funcionando, e como você mesmo diz, há mais de 40 anos, tem história para contar, e aí você também citou com relação ao terceiro setor, que são as entidades de classe, né? Então, Estância hoje tem quantas associações comunitárias e quantas cooperativas abertas? Olha, Tito, o município de Estância chegou a ter 113 associações, tanto na zona urbana como na zona rural. Mas chegamos a um determinado momento que, desse quantitativo de 113 associações, estavam trabalhando devidamente em dias, operando, podendo fazer convênios, assinar termos de formatos, em torno de mais ou menos umas 25 ou 30 associações. Das 113? 113. Buscamos um trabalho junto com a entidade, essa entidade âncora, que ela fez com que essas entidades menores, essas associações que estavam desativadas, elas se regularizassem através de uma parceria com o nosso escritório, com o nosso advogado também, doutor Carlos Kleber, com assessoria também na área jurídica, também na área administrativa, na formada também Embaixada de Ciências Jurídicas de La Maria, e aí buscamos todo esse pessoal e hoje nós temos devidamente regularizadas, aptas a formar em termos de formentos, em torno de umas 60 associações. Quando você fala na questão de cooperativas, nós temos sim algumas cooperativas funcionando dentro de instâncias, mas na sua maioria elas não estão devidamente como determina a a lei do cooperativismo. Hoje, no dia de ontem e nos dias de hoje, está encerrando agora a tarde um encontro através da Sescop, junto à Copame, eles fazendo um levantamento da parte administrativa e estrutural da Copame, para ver se há condições, com certeza haverá essa condição, de ela ser reativada e voltar a funcionar, como nas décadas de 70, 80, 90 ela funcionou. Mas em termos de cooperativa, não temos assim uma cooperativa de ponta cooperativa grande como já tivemos em instâncias, por causa da Copame, mas temos sim, temos umas 10 cooperativas, como temos duas de transporte, duas ou três de transporte, de veículos, passageiros, temos algumas cooperativas de táxi, de táxi de moto, táxi, aquele que faz o roteiro Pararacaju e na área de agricultura nós temos também umas duas ou três cooperativas também que vem operando, né? Mas o terceiro setor vem crescendo, agora que cabe àqueles que estão à frente dessas entidades procurarem e entenderem que essas são empresas e todas as empresas elas têm a sua responsabilidade e têm as suas normas e suas leis. Tanto nós temos a lei 9.790, que ela rege essa parte justamente de parcerias também, e nós temos a lei 13.019, que essa lei, ela determina os fins filantrópicos e as necessidades. Nós temos duas leis diretamente ligadas ao terceiro setor, a lei 9.790, que é o regime jurídico dela e tema 13.019, que disciplina também. Todas essas duas leis, elas devem estar inseridas nos estatutos para que a gente possa embasar isso aí para a estrutura de termos de fomento, que são as parcerias firmadas com os órgãos públicos e também privados. Quando você fala já em fundação, em cooperativa, a cooperativa tem uma lei específica. Ela tem a lei específica, o sistema de cooperativa no mundo foi criado em 1834 e de lá para cá não parou mais e vem crescendo a cada momento. Na última terça-feira, nós participamos de um encontro bastante agradável no Cicredi, cooperativa de crédito, e foi mostrada justamente a evolução das cooperativas no Brasil, principalmente no sul. A nível de Sergime, nós temos uma grande cooperativa, que é a Corporthouse. Ela veio pequenininha e hoje é uma grande cooperativa. E essa cooperativa Corporthouse, ela também trouxe outras cooperativas de transporte. Então, hoje, quase ao nível da Corporthouse, ou menos um pouquinho, nós temos várias cooperativas aí operando. Então, o segmento é aberto, tem a legislação. O que cabe é que essas pessoas que estão à frente conheçam essa legislação, tem os profissionais para que elas se tornem viáveis, para que elas se tornem administrativamente viáveis para a sua consecução, para o seu trabalho, para o seu crescimento. E uma outra coisa mais importante, Tito, é que essas entidades, principalmente da Fundação, são as grandes geradoras de emprego. Veja quantos empregos você gera através da Corporthouse, quantos empregos você gera através de uma cooperativa de crédito, através de uma cooperativa de transporte, de taques. É uma geração, quantas famílias são assistidas e se mantém através dessas cooperativas. Então, justamente, tem que se valorizar muito isso. As associações também é a mesma coisa. Então, as associações, quando você recebe um termo de fomento, você gera uma série de empregos ali, diretos e indiretos. Você tem um termo de fomento para determinado projeto, então ali você vai empregar diversos profissionais, assistência social, você vai empregar ali, se for pintura, pintura, se for costura, as costureiras, se for para fazer curso de alguma coisa, informática, você vai contratar esses profissionais, os seus auxiliares, você vai contratar espaços. Então, são termos geradores de riquezas, geradores de emprego. E o interessante disso tudo, Tito, é que esses recursos, que são oriundos de fora, eles ficam dentro do município. Que bom. Eles geram e rendem dentro do próprio município. Então, tem que se entender isso. Então, a importância que tem esse terceiro setor. Muito bem. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Inclusive, até chegando aqui, a gente viu aí uma manifestação popular, um movimento político, uma movimentação popular política de um dos partidos. E, a nível de política, o que é que você acha? Se existe uma combinação entre esses novos prefeitos que vão entrar com relação a essas entidades? Porque o que nós temos assistido, Gervais, é que a maioria dos prefeitos, é como se ele fosse, não fosse nem um padastro dessas associações. É como se ele fosse assim, olha, eu não tenho, eu lavo minhas mãos. Quem quiser, faça. Quem quiser correr atrás, que corra. Mas, eu não lavo minhas mãos, eu lavo minhas mãos com relação a essa questão do associativismo. Então, você falou aqui, nós temos, no município de Estância, eu não conheço dos outros municípios, mas você está aqui hoje sendo entrevistado, representando Estância, então nós vamos explorar com relação a Estância. Estância, 113 associações que já foram criadas dentro de Estância. Das 113, 25 estão aptas. Então, assim, só 25 de 113, será que não faltou um empenho dos nossos administradores? Eu não estou aqui citando o nome, viu, gente? Estou falando dos administradores que vêm dessa época, desde a primeira que foi criada até hoje. Então, assim, para poder a gente ficar com um número maior, considerando que existem umas emendas parlamentares que são destinadas a esses órgãos, a essas entidades, 25 não é um número pouco expressivo para um município da pujança de Estância? Tito, quando nós falamos que o município de Estância teve 113 associações, e quando ela tinha 113, 25 estavam em funcionamento e o restante não. Mas aí, quando a Unami assumiu esse papel de coordenar, nós hoje temos em torno de umas 60 funcionando devidamente hoje em dia. O que ocorre é o seguinte, vamos voltar nas décadas de 90, ali no início do ano 2000 e pouco, era muito fácil, muito conhecido, todos nós sabemos, qualquer pessoa abriu uma associação, eu vou abrir uma associação que o prefeito vai me ajudar, vou abrir uma associação que vai ter uma emenda parlamentar, que hoje não é mais emenda parlamentar, são emendas impositivas. Então, era fácil e não tinha quase que uma prestação de conta, não tinha um acompanhamento, que naquela época não existia a lei ainda que regulamentava o terceiro setor. A gente trabalhava em quê? Em cima do Código Civil, em cima de algumas coisas que fossem penal, não, Código Penal, e na Constituição, mas não tinha. Em 2014, foi quando o Brasil criou a lei específica do terceiro setor, chamada Lei Marco Regulatório do Terceiro Setor, através da Lei 13.014, de 13.019, de 2014, aí sim começou a ter um perfil diferente do que a associação. E aí essas entidades passaram a ter direito a receberem e formarem termos de fomento com o poder público, que é o primeiro setor. Então, a partir daí. Se disse que hoje é um número pequeno, sim. E se disse, será que os gestores municipais, o gestor nacional também, não está vendo isso com bons olhos, não tem interesse? Olha, eles têm interesse, sim. Eu vejo que os municípios têm interesse, sim. O que está faltando é a entidade, é mostrar boa transparência. Mostrar transparência nos seus trabalhos, mostrar publicidade em suas ações. Não adianta você dizer que faz, que sabe, não demonstra que faz, nem dá publicidade. Dê transparência aos seus recursos públicos. A mesma coisa que tem a lei de responsabilidade do poder público, o prefeito, o prefeito da cidade, ele tem responsabilidade. Tem um portal da transparência que todo cidadão acompanha tudo o que o prefeito está fazendo. Então, isso é louvável, essa legislação. Essa mesma legislação é aplicada aos presidentes de associações também. Ele tem que dar publicidade, transparência e tal. Os órgãos públicos, os prefeitos, eles têm razão e eles ajudam, sim. Eles têm razão. E, de muitas das vezes, não formar determinada parceria com a entidade, porque sabe que aquela diretoria, por algum momento, não é idônea ainda para receber recursos ou receber recursos e gastar em outras coisas. Nós temos isso, acho que você for procurar hoje, até no Google, se você pesquisar, você vai encontrar entidades que receberam a nível nacional uma série de equipamentos, uma série de bens para a comunidade e se procuram, não tem nada, destruíram tudo, acabaram tudo. Então, o próprio governo começou a olhar isso diferente, até porque se tinham aquela ideia de que é dinheiro público, posso gastar, não vou prestar conta a ninguém. Gente, isso não tem que prestar conta. Você tem que prestar conta, é dinheiro público, é aquele que tem que prestar conta. O seu dinheiro, você deve prestar conta a você mesmo e a sua família, não é você receber o seu salário, você gastar, não quer ir não prestar conta a sua mulher, a seus filhos. Imagina o dinheiro público, que quando se fala que é público, é de todos nós brasileiros. Então, o presidente da associação tem que ter essa conscientização de responsabilidade, de transparência, de compromisso com aquilo que ele está assumindo. Perfeito. Então, a coisa só cresce assim. O prefeito, por sua vez, também tem o seu motivo também de se resguardar, porque ele é responsável também. Se ele bota dinheiro, se ele faz um termo de formento com a entidade que não vai aplicar aquilo corretamente, que não vai fazer bom uso e que muitas vezes vai dificultar na prestação de conta, o prefeito vai ser responsabilizado porque ele fez isso. Então, eles têm uns cuidados. Agora, os prefeitos têm ajudado, sim. A gente tem feito um trabalho em alguns municípios aí, que nós não trabalhamos só em Estã, temos trabalho em Aracaju, Tobias Barreto, fizemos uma visita recentemente em outras entidades e a gente vê isso. E quando a gente faz algumas palestras, alguns seminários, o que nós mais pedimos são as diretorias das associações, dê publicidade, dê transparência, mostre o compromisso que tem. Porque, caso contrário, você não tem como receber recursos. O prefeito é ruim, não passa recursos para mim. Eu digo o seguinte, quando eu vejo um prefeito, diz assim, o prefeito é ruim e tal, devolveu dinheiro. O prefeito não é ruim, nem devolveu dinheiro. Ele foi obrigado, porque não tinha aonde ele, ou através de que entidade, de que associação, de que ONG, de que fundação, usasse esse dinheiro de forma correta. Então, a gente tem que ter justamente esse cuidado, mas a gente vê que os prefeitos vêm, sim, ajudando. O problema cabe agora, os presidentes de associações, demonstrar isso. Muito bem. Nós estamos às 15 horas e 29 minutos. Você está ouvindo o programa Estação Rural, um dia de campo no rádio. E o programa muito eclético, onde a gente procura trazer para aqui autoridades em assuntos específicos, para que você, nosso ouvinte, e você que está nos acompanhando através das redes sociais, através do YouTube, Facebook, Instagram, tenha conhecimento do que realmente é de verdade, para poder você seguir um caminho tranquilo aí e lhe trazer bons resultados. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer agora, muito importante, e o ouvinte que está aí do outro lado vai servir para ele como uma resposta de uma dúvida que, por acaso, ele poderia ter. Gevásio, nós estamos localizados na região centro-sul do estado, não é isso? Sim. Região centro-sul do estado. Região sul do estado. Região sul do estado. Região sul do estado. Lagarta, centro-sul, região, mas nós estamos no sul do estado. Muito bem. Composta por esses municípios que nós conhecemos aqui, Santa Luzia, Indiaroba, Umbaú e por aí vai. Então, um presidente de qualquer associação, de qualquer comunidade, poderá procurar você em instância para verificar como é que anda a situação da associação dele, o que pode ser feito para que ele tenha esses benefícios? Poderá ser feito isso? Ô, Tito, pode sim. E antes de eu chegar a essa resposta completa, vou fazer um trabalho daqui em Santa Luzia do Itaí. Sim. Aqui em Santa Luzia do Itaí, eu estive aqui na reabertura de uma fundação. E essa fundação está trabalhando aqui, atuando aqui, que é a fundação da mulher. Certo. Através de Jaciara. Ela fica aqui nessa rua aqui, seguindo em frente. Sim. Aqui. E ela vem funcionando. Eu estive na inauguração. Ela funcionou um tempo na Rua da Palha. Depois ela foi desativada. Ela prestou um grande serviço a Santa Luzia. E hoje ela está em operação, em atividade, através da Jaciara. Aqui. É uma fundação que merece um olhar especial no pessoal de Santa Luzia do Itaí. A prefeitura de Santa Luzia do Itaí está colaborando também. Teve uma ajuda muito grande, vendendo assistência. Ela trabalha, no momento agora, com crianças. Certo. Crianças, autistas, crianças com algum problema. Coisa maravilhosa. É lá aqui em Santa Luzia está sendo realizado esse trabalho. Eu quero até convidar. É Jaciara? Jaciara, sim. Eu não a conheço, mas Jaciara, se você estiver acompanhando aí, a gente entra em contato com a gente no telefone 9825 2310. 9825 2310. Bota aquele novinho lá de sempre e entra em contato para a gente marcar uma entrevista para a gente falar sobre esse trabalho social que você faz. Um trabalho muito bonito sendo feito aqui, que serve de exemplo ao Estado todo aqui em Santa Luzia do Itaí. através dessa fundação. Na questão do nosso trabalho, que nós fazemos, quem for presidente de uma associação, de uma cooperativa, que esteja desativada, não se procure. Não tem custo nenhum para você. Tem como você fornecer o endereço do seu escritório? Você, para a gente dar uma amostragem, ter uma ideia do que, como está a sua entidade, o que é que você precisa fazer para reativar, para botar para o dividimento, para olhar funcionar, pode nos procurar, não tem custo nenhum, vai lá, peça, eu quero dar uma olhada aqui, se é viável, se não é, como é que a gente faz para reativar. De qualquer cidade dessa que nos acompanha. A cidade pode nos procurar. Nosso escritório está ali na Rua Aguinaldo Augusto do Santo, 152, procura a mim, ou procura a Edla. Ela está lá todos os dias, eu viajo algumas vezes, tem alguns encontros fora, mas ela está lá todos os dias. E a gente vai dar uma amostragem, vai mostrar aquilo ali, como deve funcionar. Repita aí, por favor, o endereço. Rua Aguinaldo Augusto do Santo, 144, o telefone é 3522-1129, ou o telefone também, o celular 99933-3745. Então, pode nos procurar, fica ali bem pertinho, tem um hotel Jardim, tem uma clínica. Entra à direita. A direita ali, logo ali, 40 metros. É na esquina da clínica que tem ali. É na esquina da clínica, 40 metros do lado direito, já está ali. E a gente pode dar uma amostragem aqui dali. Eu digo o seguinte, que bom. Quem tem um DNA, essa vontade de fazer trabalhos sociais, e o que mais se precisa fazer nesse país, justamente são os trabalhos sociais, tem uma entidade devidamente regularizada, tem uma entidade devidamente funcionando. Agora, eu digo sempre, acabou aquele tempo de você ter uma associação dentro de casa. Não tem associação dentro de minha casa, não. Você tem que ter o espaço, a exemplo da fundação aqui de Santa Luzia. A primeira coisa que ela fez quando nos procurou, eu digo, você tem local? Você tem espaço? Você tem endereço? Não. Então, você procure. Aí, a fundação, através do município, locaram um prédio aqui, uma sala, e aí nós regularizamos e está aí funcionando. Então, presidente das associações, você que tem uma associação que está desativada, tem algum problema, nos procure, que vão mudar totalmente essa orientação. E se ela for viável, a gente bota ela para funcionar e você trabalha com a sua diretoria direitinho, certinho, que vai dar resultado. Muito bem. Nós estamos às 15 horas e 34 minutos. Nós vamos aos nossos apoios culturais e a gente volta já já. É rapidinho, é um pix. É rapidinho. Itaim FM. Você está ouvindo programa Estação Rural, um dia de campo do rádio. Oferecimento, canal Estação Rural no YouTube e Associação dos Produtores Irrigantes Distância Apis. Para construir ou reformar a sua casa, antes visite a Emacom. Lá você vai encontrar tudo o que precisa e com muito mais economia. Tintas, material elétrico, hidráulico, louças sanitárias, forro de PVC, ferragens e ferramentas e equipamentos de segurança. Tudo com os melhores preços do comércio. entrega rápida e eficiente e aquele super desconto nas compras à vista ou a prazo em até 10 vezes. Visite a Emacom ou ligue para o Fone SAP 98834-7777. Vale Mix Nutrição Animal, especializada em rações de frangos e bovinos. Oferece aos seus clientes uma gama de produtos da mais alta qualidade. Nosso processo de fabricação com mais rígido controle de qualidade, oferecendo sempre a melhor ração para seus animais. Vale Mix Nutrição Animal. Faça seu pedido através do telefone 0799-9645-0985. Ligue e faça o seu pedido. Entregamos também diretamente no seu local desejado. Vale Mix Nutrição Animal. O Mix de Nutrição para seus animais. 0799-9645-0985. EGS Master Energia Solar. Se você está gastando muita energia elétrica em sua casa, sua empresa, em seu sítio e fazenda, nós da EGS Master Energia Solar temos a solução para que você possa economizar até 90% na conta de energia. Faça já um orçamento sem compromisso e produza a sua própria energia e fique livre das contas. A EGS Master Energia Solar também tem um completo sortimento de produtos eletroeletrônicos como computadores, impressoras, games, manutenção e assistência técnica. Serviço de redes residencial, empresarial e instalação de câmaras. Com 24 anos de experiência em soluções de informática, garantindo sua satisfação. Telefone para contato 3522-0020 ou ainda 99886-3407. A EGS fica localizada na Praça Barão do Rio Branco, número 123, no centro de instância. Star Fitness. A Academia Star Fitness é exemplo de excelência no campo da saúde e do bem-estar, com uma infraestrutura moderna e equipamentos de última geração, se destacando não apenas pela qualidade de suas instalações, mas também pela equipe de profissionais altamente qualificados e dedicados ao progresso e satisfação de seus alunos. Na Star Fitness, os alunos encontram um ambiente acolhedor e motivador, onde podem desenvolver hábitos saudáveis e atingir suas metas de forma segura e eficiente. Oferecemos também programas personalizados adaptados às necessidades e objetivo de cada aluno, garantindo que todos, independentemente da sua condição física inicial, possam suprir dos benefícios de um estilo de vida ativo. Venha para a Star Fitness, a sua academia em instância. GS Lubrificantes e Ferramentas e GS Auto Center com completo sortimento de ferramentas, materiais de construção, materiais inox, tintas de todas as variedades, ferragens e ferramentas em geral. Um grande sortimento de parafusos, materiais para a sua serralharia, tubos e conexões para a sua construção, completo sortimento de materiais hidráulico, caixas d'água e muito mais. GS Auto Center Oferece grande sortimento de lubrificantes, peças para seu veículo e super troca de óleo com check-up completo de seu veículo. Venha para a GS Auto Center e Lubrificantes e Ferramentas. A GS está localizada na Avenida Camilo Calazans, número 786, bairro Cidade Nova, Estância Sergipe. Telefone 3522-4386 ou ainda 079-99829-6444. Ligue e fale com nosso amigo Jabá. Doce de Leite da Roça, com pitada de amor e lembranças da nossa infância. A Doce de Leite da Roça oferece a você uma iguaria que vai trazer, além de boas lembranças, uma nova sensação de alegria e prazer em degustar o melhor doce de leite que há muito tempo você não experimentava. Venha experimentar a nossa iguaria que é feita com muito amor e dedicação para satisfazer seus desejos. Doce de Leite da Roça, o sabor que quero mais. Telefone para contatos 079-998-006316. O Doce de Leite da Roça está localizado no povoado do Rio Fundo Cachoeira, Zona Rural de Estância. Criatório Milagre Se você deseja iniciar ou já é criador de aves, a Criatório Milagre tem o mais completo sortimento de frangos caipira e codornas para ampliar seu criatório de aves. A Criatório Milagre fica localizado na Colônia São João, Zona Rural de Estância. Telefone para contato 079-996-937240. Ligue e faça o seu pedido. Criatório Milagre, o milagre na mesa de sua família. Padaria Deli Botequim. Você já conhece as delícias da nossa padaria? São dezenas de produtos fresquinhos para você e sua família se deliciar com os nossos sabores. São diversos tipos de salgados, bolos, pães de diversos tipos e sabor com diferentes tipos de massas. Padaria Deli Botequim. Os melhores produtos feitos com amor e carinho para você. O trabalho fornece o pão de cada dia, mas a alegria que lhe dá sabor você encontra na padaria Deli Botequim. Céu Gás. O município de estância e região conta com uma empresa revendedora de gás de cozinha com a mais alta performance e segurança com a garantia e qualidade Nacional Gás. Acabou gás? Ligue Céu Gás 079-99903-2280. Entrega rápida com segurança e a qualidade que só a Céu Gás lhe oferece. Entregamos também na cidade de Santa Luzia e no povoado Crasto. Céu Gás. A chama forte de seu fogão. É só ligar 079-99903-2280. Aviflan. Qualidade, produtividade e rentabilidade. Vendendo as galinhas GLC. As queridinhas do Brasil. Temos também a BKB, a galinha dos ovos vermelho. BKB, uma máquina de botar ovos. Vendemos também as galinhas GLC, raça que produz os ovos coloridos. As caipiras super pesadas. Pedreis, gigante negro, pesadão vermelho, pescoço pelado vermelho, tricolor, mesclado e guiné francês gigante. Elomar Souza, representante comercial. Telefone 079-9967-9604. Ligue e faça sua encomenda. Você sintoniza ZYU572, canal 285 de comunicação, operando na frequência 104.9 MHz. E da IFM, uma emissora da Associação de Rádio Fusão Comunitária de Santa Luzia do Itaí. Filiada a Abraço. Programa Estação Rural. Um dia de campo no rádio. Opa, estamos de volta. Agora, 15 horas e 44 minutos. Você está na Itaí FM, 104,9 MHz. Itaí FM. Acompanhando aqui conosco o programa Estação Rural, um dia de campo no rádio. Eu quero aproveitar o ensejo desse momento e mandar um alô aqui para a minha esposa, a dona Márcia Reis, que está sem poder participar do programa, resolvendo as questões aí familiar. Hoje mesmo ela foi autentícia, está lá a camada. E também minha cunhada Tamara, meus filhos, Leonardo, Shirley, Marília, Gabriele, e Tito Reis Júnior. Também não posso esquecer minha mãe, dona Luísa Reis, lá na cidade de Buquim e todos os meus irmãos. Aos amigos, Jota Augusto, Chicão Assis, Carlos Brinoff, Marcão, Jossélio e a nossa competentíssima secretária da Unami, dona Flávia. e sempre atendendo aí os associados da Unami com muito carinho. Tá certo? Um abraço. Também a todos os integrantes do Escritório de Contabilidade de Doutor Gervásio, que estão lá acompanhando a gente nessa tarde de hoje. Aos meus produtores rurais de estância, de Tobias Barreto também. Aos meus novos produtores que virão por aí, que Deus está mandando até a mim para que possamos trabalhar juntos em parceria. Informando a todos também e aos nossos ouvintes e internautas que no próximo dia 4 de setembro, que vai ser na quinta-feira ou na quarta-feira, de ontem a 8, não é isso? 4 de setembro, nós vamos transmitir o programa ao vivo diretamente da cidade de Indiaroba, um momento muito especial onde nós estaremos participando do Citrus Day, um momento muito especial que está acontecendo lá, promovido pelo município de Indiaroba e o programa Estação Rural vai gravar toda a programação e nós vamos transmitir aqui na quinta-feira, porque na quinta-feira, dia 5 de setembro, que seria o dia do nosso programa, é o dia de batizado do meu mais novo netinho, Rafael, né? E eu vou estar viajando aí para participar desse batizado de Rafinha, meu neto, o mais novo neto aí, vai fazer um aninho aí de vida e eu não posso perder esse momento, não é verdade, ninguém pode, família é família, o resto é conversa fiada. Mas, diante de todas essas situações, eu quero mandar um abraço para meu querido amigo Sorriso, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Indiaroba, ao também secretário de Desenvolvimento Econômico de Umbaúba, aos amigos em Buquim, eu vi ontem aqui o radialista Luiz Nascimento participando de um dos programas aqui da Itaim FM, fiquei muito feliz em vê-lo aqui participando de um programa, também ao meu compadre Jorge Alves, candidato lá, velhador, que está lá na luta, jefezinho, o Jefferson Góes, que esteve aqui falando sobre a produção de banana, certo? Enfim, meu amigo Dominguinhos lá no município de Itabaianinha, avisando a Dominguinhos que eu, hoje à noite, eu vou ligar para a gente combinar a data e a hora que nós vamos fazer o mini curso de coleta de dados para a Nasa de Solo, aos amigos produtores de cacau que nós vamos promover, Chevaz, o primeiro encontro através do programa Estação Rural, vamos promover o primeiro encontro de produtores de cacau do estado de Sergipe. Nós temos aí alguns, alguns, nossos apoiadores do programa, a exemplo de Neemias, o proprietário da Emacom, loja de material de construção na instância, a exemplo da Celgás, inclusive o Valdeck está hoje lá em Jacobina, participando de um evento cultural grandioso e já vai manter o contato com o pessoal da CEPLAC para que a gente possa trazê-los para cá para ser palestrantes desse encontro, desse primeiro encontro de produtores de cacau. A exemplo de meu amigo Jabá, lá na Cidade Nova, né, também apoia o nosso programa, Academia Está Fitness, a instância que apoia o programa e eu sou um dos alunos da academia, com muita honra, você tem uma ideia, Gervásio, eu cheguei em instância com 370 de glicemia, ou seja, eu sou um diabético, não é isso? E com 370 está muito alto. Atenção, vocês ouvintes, atenção, vocês internautas que nos acompanham, ouçam essa história e eu estou aqui vivo em São para lhe contar. Cheguei em instância dia 23 de dezembro, foi o dia que eu me mudei de Canindé para a instância. Cheguei no dia 23, saímos de Canindé 6 horas da manhã com a mudança, o caminhão de mudança e tudo. Eu atrás com o meu carro e o furgão lá cheio de bagaceira na frente. E aí eu cheguei dia 23, arrumamos tudo e foi um mutirão de gente da família para arrumar porque no dia 24 já era Natal, era Natal, a véspera de Natal. Aí foi uma correria. E aí na segunda-feira foi feriado, a gente teve aquele feriado de Natal e na terça-feira eu fui num posto de saúde e medir minha glicemia, estava 375, 375. eu sentindo alguns sintomas diferentes, tonturas, uma coisa que eu não tinha sentido. Para completar, eu acho que subiu mais ainda porque eu exagerei no Natal. Aquelas comidas de Natal, aquelas ceias de Natal todas, eu exagerei, fui para 375. De repente, minha esposa, dona Márcia Reis, rapaz, amanhã você vai começar a participar de academia. Você não vai ficar em casa como você está, não. Você vai terminar adoecendo mais ainda. E aí quando foi na quarta-feira, que foi dia 28, eu já fiz a minha inscrição e disse, olha, eu venho dia 1º, dia 2º, eu começo dia 2º, fiz a inscrição e fui dia 2º, comecei dia 2º. Semana, essa semana recebi o resultado dos exames que eu fiz. A minha glicemia de 370, por conta da academia e eu estou lá na Star Fitness, que apoia o nosso programa, acompanhado pelos profissionais que lá tem. Recebi o resultado aqui, posso trazer para mostrar a vocês. Hoje, está com 117. 117. Claro que eu mudei um pouquinho os meus hábitos alimentares. Não estou comendo qualquer bagaceira. A cervejinha, eu cortei mesmo. A cerveja, eu não gosto muito de cerveja, eu gosto mais de whisky. O whisky, eu tomo com água vinha de coco e tal, mas só em alguns eventos familiares, mas a vez mais recente que eu bebi um whisky, tem quase dois meses. Foi no aniversário de minha esposa. Não podia deixar de tomar uma. E aí, academia. Academia, mudei um pouco, tirei um pouco da comida com óleo, tirei aquela comida gordurosa, comprei um air fry, comprei um forninho elétrico, e aí caprichei nessas comidas. Hoje, rapaz, eu fiquei muito feliz, muito feliz em ver que eu estou com 117, até 100, que é o máximo, 100, não é isso? Eu estou passando 17. Quer dizer, que eu continuar fazendo academia como eu estou fazendo lá na Star Fitness e continuar comendo minhas comidinhas feitas no forninho ali, tira, né? Eu vou, se Deus quiser, é uma meta de diminuir e eu ficar no patamar ideal para a minha glicemia, porque não é fácil, gente. Leia, vai lá no Google e ver o que causa a glicemia, o que causa a diabetes no ser humano, não é verdade? Então, minha gente, conversando com o pessoal da Star Fitness, eles se colocaram à disposição para nos ajudar e a Star Fitness participa efetivamente do programa Estação Rural, assim como a Vale Mix, Nutrição Animal, o Criatório Milagre, que vende Galinhas e Codornas, a Doce de Leite da Roça, que é um grupo de mulheres empreendedoras da Colônia São João, grupo de mulheres, maravilha, a EGS Soluções em Formática e Energia Solar, botei energia solar na minha casa através da EGS, eu gastei, mano, R$45,00, eu gastava R$480,00, R$550,00 de energia, né? Resultado, veio R$45,00, então, já já eu pago esses R$20,00, certo? E olha, usa à vontade, cada quarto agora tem um ar-condicionado, são quatro banheiros na minha casa, cada banheiro tem um chuveiro elétrico, tem o ferro elétrico, tem duas máquinas de lavar, tem a piscina, tem uma cerca elétrica rodeando a casa toda, tem um sistema de câmara que é na casa inteira, isso é só o básico que eu estou te falando, tem muito mais, né? Então, vale a pena você botar energia solar hoje e nós estamos através da nossa associação, com a qual você é o responsável como um dos membros da diretoria, que a gente ainda não registrou, estamos aí correndo atrás para isso e tem um programa do governo federal que ajuda a energia solar rural, nós vamos correr atrás disso. Também, a Deli Botequinha, a Deli Catense, lá do bairro Botequinha, onde eu compro o pão nosso de cada dia lá, entre essas pessoas é quem me ajuda a fazer o programa Estação Rural. Ontem, nós estávamos no povoado Fontenova, no município de Estância, ensinando, em nome do programa Estação Rural, ensinando os produtores a fazer a coleta de solo para fazer análise de solo. Gente, depois que eu recebi três análises de solo de estância, de três produtores de estância, fiquei assustado com os resultados. não tem potássio, não tem nitrogênio, não tem fósforo, os micronutrientes, exemplo de magnésio, manganês e por aí, zinco, cobre, por aí vai, super desgastados os solos. Então, nós precisamos fazer os análises de solo para a gente começar a corrigir esses problemas, certo? E através do programa nós vamos chegar lá. Mas, falei demais aqui, doutor Gevaso tem aqui um complemento para fazer com relação ao assunto que a gente está falando das associações. mas, pois não. Nosso complemento, dígito Reis, as associações que estão hábitas, certidões que têm seu reconhecimento de pública, que têm todas as suas documentações, estatutos devidamente atualizados, de acordo com a lei do terceiro setor, principalmente a lei 13.019, essas associações têm até o final do mês de outubro, agora, para apletear, junto à Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara Federal, dos Deputados, Brasília, como também nas cidades que têm as emendas impositivas dos vereadores, os seus projetos. Então, o momento exato é este agora, porque você apresentando até o final do mês de outubro, você já entra no orçamento para 2025. Então, quem tiver direitinho, faça seus projetos, encaminhe, você pode encaminhar esse projeto diretamente para um deputado ou através da plataforma do governo federal que é a Transfere Gov. Você vai lá no Transfere Gov, você se cadastra, cadastra a sua associação, faz o seu cadastro também como representante da associação, você tem a senha, você faz os seus projetos, você verifica os deputados do Estado de Sergipe, os deputados da Fé Federal e ali você indica, encaminha os seus projetos diretamente pelo Transfere Gov. A nível estadual, você pode fazer... E se a pessoa não tem a intimidade com esse Transfere Gov, o escritório de Dr. Gervaso faz esse trabalho? A gente pode auxiliar nesse Transfere Gov também. Que maravilha. E a nível estadual, procurar diretamente o deputado, que o deputado já coloca nas emendas deles em positiva para 2025. E o município que tem as emendas em positiva, como Aracaju, Estância, Socorro e outros municípios, aí já faz esses projetos e já entrega aos vereadores para que coloquem. O mesmo vereador, os vereadores da atual gestão, mesmo que ele não venha a se elegerem, mas essa emenda fica lá e ela fica lá cadastrada à disposição. A gente vê muito chegar para o município emenda de ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-senador. Por que isso? Porque o município apresentou emenda em anos anteriores, mesmo que ele não conseguiu a reeleição, mas essas emendas já estão seguradas. em determinado momento será liberada. Então, cabe também às associações essa visão. Muito bem. Ô, Gervásio, o que você está falando tem uma grande importância. Eu não conhecia, assim, eu conhecia só de nome, mas nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com um vereador de instância que é o presidente da Câmara, está presidente da Câmara e agora está como candidato a vice-prefeito. Eu tive a oportunidade de ser apresentado a doutor Cristócio Freire. E aí, conversa para lá, conversa para cá, surgiu o assunto, né, que nós estamos criando a Associação dos Produtores de Irrigando de Instância. Aí ele disse, traga para cá essa associação que eu coloco uma emenda impositiva para você comprar kits de irrigação para seus produtores, para os seus associados, no valor aí de até 150 mil reais. Cadê a associação que não estava pronta? É. Entendeu? Então, o que você está falando? É muito importante, atenção você, produtor rural, que faz parte de uma associação. Procure saber com a sua diretoria como é que anda a sua associação. Se ela estiver, não estiver apta, você vai lá em instância, a gente, o endereço, qual é o endereço, por favor, aí? Rua Aguinaldo Augusto do Santo, 144. 144. Fica no centro da cidade. Depois do Hotel Jardim ali, tem uma escola Aroudo Rocha, tem uma clínica na esquina, você desce à direita, número 144. É, 144. E o doutor Gervás está dizendo aqui que ele não vai lhe cobrar nada para lhe dar uma informação para mostrar se sua associação está apta ou não. Certo? Se estiver apta, não estiver apta, ele vai lhe dar os caminhos que você deve seguir. Gente, é importante, nós estamos perdendo tempo e dinheiro. Correto. É ou não é? É verdade. Como eu perdi, a associação dos irrigantes está nascendo agora. Se ela já estivesse toda prontinha, vocês iam receber agora 150 mil reais para comprar todinho de kits de irrigação para ajudar o pequeno produtor. Correto. Então, isso é muito importante, né, Gervás? Muito importante mesmo. Vale a pena a gente refletir, vale a pena você, produtor, chegar para a sua diretoria de associação, perguntar como é que ela está, se está tudo ok, beleza. E aí, como é que eu faço para fazer parte dessas informações que você passou aqui, das emendas impositivas? Se o seu município não tem, como o Gervás falou, pelo que ele falou aqui, pelo que eu entendi, geralmente é mais nos municípios que tem, como se fosse cidade polo, é isso, Gervás? Não. Como é que funciona isso? As emendas impositivas dos vereadores, para Sergipe aqui é uma coisa nova, e alguns municípios criam através de lei. Santa Luzia tem? Santa Luzia não. A nível de Sergipe... Mas o município de Santa Luzia pode requerer... Pode, pode requerer amanhã... Através dos seus vereadores. Através dos seus vereadores e o prefeito fazer o projeto de lei mandar para a Câmara, como foi feito em instância, Aracaju, Socorro, e outras cidades que têm as emendas. Eu tenho certeza que o município de Santa Luzia logo, logo terá também suas emendas impositivas aos vereadores, né? Então, cada vereador tem uma quantia ali e ele distribui junto com a comunidade essas entidades que estão devidamente regularizadas, sabendo que elas vão prestar conta não ao vereador, vão prestar conta ao Tribunal de Contas do Estado. Perfeito. Agora são 16 horas em ponto. 16 horas, nós vamos aos nossos apoios culturais e nós voltamos já já falando agora sobre a questão da aposentadoria rural. Beleza? Então, 16 horas e um minuto, vamos ao apoio cultural e a gente volta já já. É um pix, é rápido. A CIDADE NO BRASIL Música Você está ouvindo, programa Estação Rural, um dia de campo do rádio. O oferecimento, canal Estação Rural no Youtube e Associação dos Produtores Irrigantes Distância Apis. Música Está localizada na Avenida Camilo Calazans, número 786, bairro Cidade Nova, Estância Sergipe. Telefone 3522-4386 ou ainda 079-99829-6444. Ligue e fale com o nosso amigo Jabá. Doce de Leite da Roça, com pitada de amor e lembranças da nossa infância. A Doce de Leite da Roça oferece a você uma iguaria que vai trazer, além de boas lembranças, uma nova sensação de alegria e prazer em degustar o melhor doce de leite que há muito tempo você não experimentava. Venha experimentar a nossa iguaria que é feita com muito amor e dedicação para satisfazer seus desejos. Doce de Leite da Roça, o sabor que quero mais. Telefone para contatos 079-998-006316. O Doce de Leite da Roça está localizado no povoado Rio Fundo Cachoeira, zona rural de Estância. Criatório Milagre Se você deseja iniciar ou já é criador de aves, a Criatório Milagre tem o mais completo sortimento de frangos caipira e codornas para ampliar seu Criatório de Aves. A Criatório Milagre fica localizado na Colônia São João, zona rural de Estância. Telefone para contato 079-99693-7240. Ligue e faça o seu pedido. Criatório Milagre, o milagre na mesa de sua família. Padaria Deli Boutiquim Você já conhece as delícias da nossa padaria? São dezenas de produtos fresquinhos para você e sua família se deliciar com os nossos sabores. São diversos tipos de salgados, bolos, pães de diversos tipos e sabor, com diferentes tipos de massas. Padaria Deli Boutiquim Os melhores produtos feitos com amor e carinho para você. O trabalho fornece o pão de cada dia, mas a alegria que lhe dá sabor, você encontra na padaria Deli Boutiquim. CELGAS 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 novidades por aí, nós vamos fazer chamadas ao vivo e gravando em vídeo, mostrando a vocês as situações que nós devemos fazer para podermos ter um solo mais propício, por falar nisso nós temos uma árvore ornamental dentro de casa ou então no quintal da nossa casa chamada de murta quem não conhece o que é murta entre no google e digite lá, m-u-r-t-a murta, foto fotos de murta você vai ver lá o pezinho de murta a murta, ela é hospedeira da mosca negra da mosca branca certas diversas pragas que acometem principalmente na cintricultura estou entrando em contato com a Indagro semana passada teve aqui um médico veterinário falando sobre a brucellose, que é transmitida para o homem e estou entrando em contato mando um grande abraço pra minha ex-chefe doutora Aparecida engenheira agrônoma, colega de trabalho pra que ela mande um dos seus um dos seus colegas aí de trabalhadores da Indagro pra gente bater um papo aqui sobre a murta quem tiver murta, gente pelo amor de Deus tem que erradicar não pode deixar ela é hospedeira certo? e o caso é sério nós estamos aí com o Green que é uma praga terrível que dizemina a cintricultura que a gente não tinha e agora já chegou então nós temos que fazer alguma coisa certo? então quero mandar um abraço a todos vocês a todos meus colegas de trabalho amigos e ouvintes e internados que estão nos acompanhando doutor Gervásio Almeida vamos falar um pouquinho agora com relação a aposentadoria rural eu gostaria que o senhor falasse bastante sobre esse assunto porque nós temos pessoas que estão aí esperando por essa sua informação olha Lutito a aposentadoria rural ela é aposentadoria especial porque ela se diferencia da urbana pela questão não só da atividade mas a questão da idade homem 60 mulher 55 e o tempo que eles tem lá também no mínimo 15 anos ali na atividade agora o principal é a comprovação a comprovação de todo esse tempo na terra a comprovação documental não só testemunhal mas documental da permanência do trabalho na terra então trabalho na roça no seu sítio nas suas atividades rurais não é aquele que é empregador rural mas você falou agora atividade rural veja só digamos que como é que eu vou provar que eu sou trabalhador rural que você é um dono digamos que você seja um dono de sítio eu sou trabalhador rural braçal aí você diz Tito quer me dar um dia de serviço limpando ali uma mandioca aí eu digo quero quanto é é 80 reais o dia pronto eu vou você vai assinar minha carteira como é que funciona isso como é que eu vou provar para o ministério ou para o INSS que eu sou trabalhador de que forma eu provo esse aí é o seguinte ele tem que ter trabalhador é carteira assinada CLT então ele não vai poder fugir disso trabalhar por dentro do rural é para aquele que tem a terra produz na terra para o sustento da família na parte tanto financeira como alimentar então ele vai comprovar através da propriedade da terra pode ser um incomodato a compra dos produtos que ele utiliza na terra a compra da enxada a compra do do adubo então você está dizendo tudo que ele tiver para comprovar que ele vive da terra muito bem então você está dizendo por exemplo eu sou um trabalhador rural minha enxada está veinha aí eu preciso de uma enxada nova então na loja eu peço uma nota fiscal então você vai requerer aposentadoria você pode anexar o processo a nota fiscal de 20 anos atrás documentos certidão de casamento nascimento que foi realizado na zona rural matrícula escolar dos seus filhos que foram na zona rural documento da igreja que o registro foi na zona rural você tem que comprovar de que durante sua vida você trabalhou uma boa parte no mínimo uns 15 anos lá na atividade rural não é que ele empregou alguém porque aquele que ele emprega as regras são outras ele é trabalhador rural mas está regido pela CLT enquanto aquele que vai requerer a aposentadoria rural ele não está regido pela CLT e sim pela sua atividade rural então um documento o CAF que é o cadastro nacional da agricultura que ele quer para o Pronaf é um documento que comprova você ter aquele documento ali existe você está também um sindicato rural também ajuda também a você comprovar a sua atividade na zona rural é diferente de quem é empregador rural você não tem a escritura da terra mas você tem um comodato você vê que essa semana já um trabalho de inteligência da Polícia Federal foi desencadeada uma foi descoberta uma quadrilha de aposentadoria rural no município de Salgado em Salgado em Salgado a Polícia Federal desencadeou está aí no jornal mostrando ainda hoje mostrou novamente no jornal da TV Sergipe onde pessoas estavam aposentando outros trabalhadores rurais lá e de forma fraudulenta com contratos incomodados sem existir terra sem nada então tem que ter o máximo de cuidado então para você requerir aposentadoria rural mulher ou homem velha de sua idade e as provas que tem que se trabalha se o INSS concordar com aquelas informações aposentam diretamente senão vai para a justiça e quando você vai para a justiça federal vai ter a audiência e o juiz vai lhe fazer os questionamentos se você realmente trabalha na atividade rural se você tem sua vida na atividade rural o que é que você prova com documento que você tem atividade rural aqueles mais velhos e muitas agências aposentaram simplesmente com o INCRA ah eu tenho o INCRA aqui uma declaração do dono da terra de que ele vivia na terra hoje não as coisas são diferentes então você tem que comprovar que você vive trabalha tem o sustento da família através da terra se a terra não for sua ou for sua não tem escritura mas que tem que ter um documento de posse e no mínimo um contrato incomodado muito bem hoje é vazio e no caso das mulheres que são 55 anos 55 anos quando ela tiver 55 anos e quantos anos ela precisa comprovar que ela trabalha no mínimo 180 meses 15 anos 15 anos que ela trabalha então aí ela vai comprovar através desses documentos que você falou uma nota fiscal de uma compra uma nota fiscal de uma enxada de uma foice de uma formicília de um adubo algo que tem quanto mais documento melhor para poder sustentar que quanto mais velho esse documento melhor o chamele não pode ser agora não não adianta você mostrar um documento recém documento de 20 anos atrás isso aí sim tudo bem né nós brasileiros temos aquela mania de não guardar os comprovados de casa comprou pegou a nota fiscal rasga e joga no mato não nada disso tem que ser tudo guardadinho direitinho que um dia vai precisar ô Gervais eu tinha dúvida com relação a algumas lojas que eu fazia compra e eles perguntam quer CPF na nota o que significa dizer isso olha isso é muito importante é uma identificação que você está comprando você está registrado ali e tal e aquele documento é seu e está devidamente comprovado o que ocorre é o seguinte muita gente é por falta de informação e diz é porque o governo quer saber onde eu compro o que é que eu faço quer saber quanto eu ganho o que acontece é o seguinte hoje nós toda a nossa vida ela é gerenciada em governo de identificação porque nós temos um documento único chamado CPF quem está tirando a carteira de identidade nova agora não tem mais número de identidade não tem é CPF então o número de RG acabou quem tem ainda tem na hora que você for trocar vai chegar o momento exato você tem que trocar seu documento tirar o documento novo inclusive o nome não é resigeral nem carteira de identidade é um documento o nome é diferente o nome você vai ter o que o CPF o CPF é pra tudo então a pessoa chegou quer comprar o CPF sim coloca o CPF inclusive o governo do estado vai retomar a questão da nota premiada aquele CPF premiado que já fica você compra o CPF já fica lá cada cadastrado e você pode ser sorteado ter alguma ajuda então quer dizer que não tem medo de jeito nenhum imposto alguma ao contrário é um benefício é um benefício você pedir coloca o CPF no caso você está forçando o empresário a devolver uma parte de imposto para benefício exatamente tem uma série de coisas é feito eu mesmo estou comprando no mercado faço questão me pergunto eu também agora estou fazendo questão de botar o CPF da nota hoje mesmo fui comprar o lanche dos meus filhos na escola a mulher disse não tem mais lanche ela está em casa meio acamada que foi para o dentista extrair um dente que estava muito perigoso e aí a médica recomendou que ela ficasse lá quietinha e aí eu fui comprar o lanche dos meus meninos deu R$4,50 que foi duas bolachinhas que eles gostam lá R$4,50 aí a moça disse quer CPF eu quero sim eu botei R$4,50 CPF na nota você paga o princípio todo nós hoje todo brasileiro tem um PIX então só tem PIX se você informar o CPF toda transação de PIX é com CPF e hoje 90% das transações é com PIX quer ver uma coisa você vai para uma feira livre vai com R$100 você vai sem comprar nada porque ninguém tem troco é tudo PIX paga no PIX tudo é PIX então PIX é a identificação do CPF ô Gervas depois que surgiu PIX eu não sei mais nem que cor são as notas de dinheiro veja o que aconteceu comigo eu estou tão habituado a usar o PIX que eu tinha um pagamento em Aracaju para fazer de R$890 de um cartão de uma loja lá que eu compro R$890 foi a fatura e aí é o celular estava com a carga pouca e eu pesava viajar e o negócio do carro eu não levei o cabo errado para carregar no carro resultado a bateria estava pouquinha eu disse bom vou passar logo aqui no banco na caixa na saída de Aracaju ou de de instância vou tirar logo esse dinheiro aí tirei R$1.000 tirei R$1.000 em dinheiro bom pelo menos eu pago o lanche agora em dinheiro que eu sempre pagava no PIX o bota e tira de celular dentro do bolso quando eu cheguei lá na minha frente tem umas 20 pessoas na minha frente quando eu cheguei na minha vez que eu meti a mão no bolso para pegar o dinheiro para pagar o cartão cadê o dinheiro? o bota e tira de celular toda hora atende depois bate no bolso tira o dinheiro foi embora não sei de como foi o dinheiro caiu não teve jeito para encontrar perde R$1.000 se eu já não gostava de pegar dinheiro e andar com dinheiro no bolso agora é que eu não ando com cento eu não sei nem que cor é a nota mais é verdade a circulação de dinheiro em espécie diminuiu bastante a tendência é diminuir cada vez mais mas é dinheiro digital exatamente como os bancos digitais também estão operando em pleno vigor com mais facilidade nós estamos aqui falando de aposentadoria rural isso é muito importante esse assunto é pertinente muito importante porque tem muitos produtores aí tem um detalhe eu tenho meu sogro que mora lá em Junqueiro no estado de Alagoas na cidade de Junqueiro ele trabalhou um ano e seis meses na prefeitura na secretaria de urbanismo na prefeitura de Jeremuabo quando ele morou lá em Jeremuabo também lá na Bahia e aí ele completou os 60 anos pegou a documentação dele e foi para o INSS lá em Candé que ele estava morando lá em Candé aí foi para o INSS quando chegou lá que o cara trouxe aquele aquele que é o Pinice isso aí disse está faltando um ano e meio para o senhor se aposentar ele contava com essa aposentadoria aí ele deu entrada né mas veio negado aí ele sem entender o que era o resultado ele tinha trabalhado um ano e meio de carteira assinada e isso implicou na situação da aposentadoria dele porque ele não tinha os 15 anos completos rural como rural aí ele teve que passar um ano e meio trabalhando na roça como ele estava trabalhando e comprovar que ele estava trabalhando para poder se apresentar por que acontece isso? tem pessoas que tem essa situação por exemplo nós estamos agora na eminência de uma nova administração de repente né você participou aí do evento político e aí o prefeito lembrou de você rapaz eu vou lhe dar uma oportunidade né para você trabalhar você mora aqui no povo alto você trabalhar aí ele vai e assina carteira a vida inteira trabalhador rural aí passou agora esses 4 anos um exemplo passou 4 anos trabalhando com carteira assinada numa prefeitura ou qualquer uma das secretarias isso quando ele for se aposentar quando ele for se aposentar vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o meu sogro? hoje tem uma facilidade e a lei corrigiu alguns equívocos que tinha né então hoje ele pode pegar esse tempo rural vai permanecer o tempo rural dele e esse tempo ele poderá vir somar né ele vai ter um diferencial porque enquanto o trabalho da urbana ele vai para 35 anos e mais a idade aí vai para aquele fator previdenciário aí vai para aquela contagem né 100 anos 101 anos formando a idade com o tempo e cá na rural não tem isso então o tempo que ele tiver na urbana pode vir para cá um outro tempo bem pequenininho aconteceu com o senhor sobre isso ele trabalhou um ano e meio um ano e meio um ano e meio representou para o rural um negócio de um mês dois meses por isso que ele teve que trabalhar mais ou menos um ano e meio novamente é isso aí né mas cada caso é caso e nós temos lá em nosso escritório o advogado doutor Carlos Kleber que ele é especialista em direito previdenciário a gente pode até agendar um dia ele vir para aqui uma tarde e aí ele passa uma tarde com você aqui para explorar justamente esse assunto que ele é especialista e trabalha diretamente com aposentadoria rural será que ele pode vir à tarde pode sim é o melhor dia para ele o melhor horário é à tarde ótimo então assim vou deixar sobre sua responsabilidade você marcar com ele ou terça ou qualquer terça e qualquer quinta você me avisa com antecedência porque aí se já tiver alguma entrevista com alguém já agendado eu transfiro para ele vir porque é um assunto muito importante eu digo isso porque aconteceu comigo eu já teria eu passei sete anos e meio onde eu poderia já ter estado aposentado e eu não sabia eu não sabia que é que eu poderia ser trabalhar que eu tenho salubridade e periculosidade e eu poderia me aposentar com 25 anos já fui me aposentar com 32 e meio perdi sete anos e meio para o INSS de aposentadoria então assim o programa estação rural é assim vamos levar essa informação que é importante inclusive dentro desse contexto é que a gente conversou em off se há a possibilidade de a gente ter um momento não precisa ser todos as semanas mas que ficasse a seu critério para que você viesse aqui conversar com os produtores eles participariam através de mensagem no zap através de ligação direto aqui para o programa e a gente tirar dúvidas dessas pessoas pode ser? pode ser sim a gente tem uma agenda direitinho a gente tem dois dias e a gente pode fazer isso tranquilamente maravilha junto com nosso advogado também doutor Carlos Kleber perfeito onde vai se trabalhar justamente com essa questão maravilha na questão da aposentadoria você tem uma ideia a gente sempre encontra pessoas que tem o direito a se aposentar há dois, três, quatro, cinco anos não requerer por falta de conhecimento de conhecimento a gente encontra muito isso então através do programa estação rural nós queremos prestar esse serviço a todos vocês que nos acompanham vá passando a informação de um para o outro que a gente vai marcar vai agendar aqui com o doutor Gervais e a gente avisa com antecedência para que vocês possam se preparar tirar suas dúvidas vem junto com o advogado que aí a gente vai fazer um grande trabalho nós estamos às 16 horas e 31 minutos nós vamos ao nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta já já é rápido igual um pix e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tito Reis Você está ouvindo Programa Estação Rural Um dia de campo no rádio Oferecimento Canal Estação Rural no Youtube E Associação dos Produtores Irrigantes Distância Apis Para construir ou reformar a sua casa Antes visite a Emacom Lá você vai encontrar tudo o que precisa E com muito mais economia Tintas, material elétrico, hidráulico Louças sanitárias, forro de PVC Ferragens e ferramentas E equipamentos de segurança Tudo com os melhores preços do comércio Entrega rápida e eficiente E aquele super desconto Nas compras à vista Ou a prazo em até 10 vezes Visite a Emacom ou ligue Para o fone SAP 988347777 Vale Mix Nutrição Animal Especializada em rações de frangos e bovinos Oferece aos seus clientes Uma gama de produtos da mais alta qualidade Nosso processo de fabricação Com mais rígido controle de qualidade Oferecendo sempre a melhor ração para seus animais Vale Mix Nutrição Animal Faça seu pedido através do telefone 0799-9645-0985 Lique e faça o seu pedido Entregamos também diretamente no seu local desejado Vale Mix Nutrição Animal O Mix de Nutrição para seus animais 0799-9645-0985 EGS Master Energia Solar Se você está gastando muita energia elétrica Em sua casa, sua empresa, em seu sítio e fazenda Nós da EGS Master Energia Solar Temos a solução para que você possa economizar Até 90% na conta de energia Faça já um orçamento sem compromisso E produza a sua própria energia E fique livre das contas A EGS Master Energia Solar Também tem um completo sortimento de produtos elétricos e eletrônicos Como computadores, impressoras, games, manutenção e assistência técnica Serviço de redes residencial, empresarial e instalação de câmaras Com 24 anos de experiência em soluções de informática Garantindo sua satisfação Telefone para contato 3522-0020 Ou ainda 99886-3407 A EGS fica localizada na Praça Barão do Rio Branco Número 123, no centro de instância Estar Fitness A Academia Estar Fitness Exemplo de excelência no campo da saúde e do bem-estar Com uma infraestrutura moderna e equipamentos de última geração Se destacando não apenas pela qualidade de suas instalações Mas também pela equipe de profissionais altamente qualificados E dedicados ao progresso e satisfação de seus alunos Na Estar Fitness, os alunos encontram um ambiente acolhedor e motivador Onde podem desenvolver hábitos saudáveis e atingir suas metas de forma segura e eficiente Oferecemos também programas personalizados Adaptados às necessidades e objetivo de cada aluno Garantindo que todos, independentemente da sua condição física inicial Possam sufrir dos benefícios de um estilo de vida ativo Venha para a Estar Fitness A sua academia em instância GS Lubrificantes e Ferramentas E GS Auto Center Com completo sortimento de ferramentas Materiais de construção Materiais inox Tintas de todas as variedades Ferragens e ferramentas em geral Um grande sortimento de parafusos Materiais para sua serralharia Tubos e conexões para sua construção Completo sortimento de materiais hidráulico Caixas d'água e muito mais GS Auto Center Oferece grande sortimento de lubrificantes Peças para seu veículo E super troca de óleo Com check-up completo de seu veículo Venha para a GS Auto Center E lubrificantes e ferramentas A GS está localizada na Avenida Camilo Calazans Número setecentos e oitenta e seis Bairro Cidade Nova Estância Sergipe Telefone Trinta e cinco vinte e dois Quarenta e três Oitenta e seis Ou ainda Zero sete nove 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 oito vinte e nove Meia quatro 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 Ligue e fale com nosso amigo Jabá Doce de leite da roça Com pitada de amor e lembranças da nossa infância A doce de leite da roça Oferece a você uma iguaria que vai trazer Além de boas lembranças Uma nova sensação de alegria e prazer Em degustar o melhor doce de leite Que há muito tempo você não experimentava Venha experimentar a nossa iguaria Que é feito com muito amor e dedicação Para satisfazer seus desejos Doce de leite da roça O sabor que quero mais Telefone para contatos Zero sete nove 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 oito zero zero Meia três dezesseis O doce de leite da roça Está localizado no povoado Rio Fundo Cachoeira Zona Rural Distância Criatório Milagre Se você deseja iniciar Ou já é criador de aves A Criatório Milagre Tem o mais completo sortimento De frangos caipira e codornas Para ampliar seu criatório de aves A Criatório Milagre Fica localizado na Colônia São João Zona Rural Distância Telefone para contato Zero sete nove 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 meia nove três setenta e dois quarenta Ligue e faça o seu pedido Criatório Milagre O milagre na mesa de sua família Padaria Deli Botequim Você já conhece as delícias da nossa padaria? São dezenas de produtos fresquinhos para você e sua família se deliciar com os nossos sabores São diversos tipos de salgados, bolos, pães de diversos tipos e sabor Com diferentes tipos de massas Padaria Deli Botequim Os melhores produtos feitos com amor e carinho para você O trabalho fornece o pão de cada dia Mas a alegria que lhe dá sabor Você encontra na padaria Deli Botequim Céu Gás O município de Estância e Região Conta com uma empresa revendedora de gás de cozinha Com a mais alta performance e segurança Com a garantia e qualidade Nacional Gás Acabou gás? Ligue Céu Gás Zero sete nove 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 zero três Vinte e dois oitenta Entrega rápida com segurança E a qualidade que só a Céu Gás lhe oferece Entregamos também na cidade de Santa Luzia E no povoado Crasto Céu Gás A chama forte de seu fogão É só ligar Zero sete nove 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 zero três Vinte e dois oitenta Ave Flam Qualidade, produtividade e rentabilidade Vendendo as galinhas GLC As queridinhas do Brasil Temos também a BKB A galinha dos ovos vermelho BKB Uma máquina de botar ovos Vendemos também as galinhas GLC Raça que produz os ovos coloridos As caipiras super pesadas Pedrez, gigante negro, pesadão vermelho, pescoço pelado vermelho, tricolor, mesclado e guiné francês gigante Elomar Souza, representante comercial Telefone zero sete nove 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 meia sete noventa e seis zero quatro Ligue e faça sua encomenda Você sintoniza ZYU 572, canal 285 de comunicação, operando na frequência cento e quatro ponto nove megahertz Itaí FM, uma emissora da Associação de Rádio Fusão Comunitária de Santa Luzia do Itaí, filiada a Abraço Programa Estação Rural, um dia de campo no rádio Opa, são dezesseis horas e quarenta e dois minutos Você está na Itaí FM em cento e quatro vírgula nove megahertz Curtindo aí o programa Estação Rural, um dia de campo no rádio E hoje nós estamos com um entrevistado muito especial, o doutor Gervás Almeida Ele é contabilista, mas você não me falou com relação à Federação dos Aposentados Gostaria que você falasse um pouco sobre a Federação dos Aposentados Que isso muito me interessa, que eu já tenho mais de sessenta É feito, hoje nós somos presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Sergipe Com sede em Aracaju, onde nós fazemos um trabalho a nível de tanto de Aracaju como socorro e instância Mas é um trabalho que está se expandindo em um estado inteiro, né? Em instância, através da Associação dos Aposentados, estamos com um concurso de pintura em tela Toda segunda-feira, um grupo de senhores idosos se reúne lá na sede Na parte superior, junto ali com a Unami E lá elas fazem esse curso de pintura, né? Então a Federação agrega aposentados, pensionistas E a gente vem buscando cada vez mais trazer assistência a esse pessoal, né? No momento, a nível de Sergipe, nós vamos ter uma área jurídica Essa área administrativa, essa área contábil também Orientação nas questões de Previdência e na questão também dos empréstimos consignados, né? Que esse pessoal tem, a gente recebe muito aposentado Que ganha um salário mínimo e quando vai no banco só tem 500 reais, né? Então a gente vai saber o porquê esse resto do dinheiro ficou lá no banco, né? Então são contratos feitos de forma fraudulentas, erradas E a gente tenta reverter esses quadros, né? Minha sogra caiu numa dessa situação O marido precisava comprar, porque eles são feirantes Eles vendem produto orgânico na feira E precisavam de uma caminhonete Eles tinham um carrinho fechado e precisavam de uma caminhonete E estava faltando 20 mil para completar a compra do carro E aí ela disse, aí Os dois são aposentados, eu pego 10, você pega 10 Resultado Tudo bem, foi no banco, né? Eu fui no Bradesco fazer esse empréstimo Fizeram lá o empréstimo E quando... Cinco anos, não, quatro anos depois Foi que ela veio descobrir Porque ela ia receber o dinheiro Ela recebia 460 reais E o restante ficava lá Ela achava, né? Por ela não ter conhecimento disso Gervásio Que nós vamos tratar aqui também Quando... Quando a gente marcar essa agenda com você Porque nós temos muitos, muitos aposentados Que caíram nesse golpe Sim, muitos Não é verdade? Exatamente Então, assim A Federação dos Aposentados Que hoje congrega Aracaju, Socorro, Estância É, Estância Ela abrange o estado de Sergipe todo Mas que tem atividade A de Aracaju, Estância A de Socorro, a de São Cristóvão A de... Aqui da BAM Carira Então qualquer município pode se manifestar Pode, sim Através da... Pode nos procurar Sim Aqui em Santa Luzia Pode nos procurar A Estância E a gente vai dar toda essa assistência Nós temos aqui um pessoal do Craston Manda um abraço aí para a Judácio No Craston Que ele tem É... Levado algumas pessoas lá E tem identificado Pessoas que estavam Se recebendo praticamente nada 80% do salário já ficava no banco E a gente... E aí está revertendo Outra coisa Se você não tem empréstimo consignado E você percebe Que está havendo algum desconto No valor da sua aposentadoria Tem coisa errada Então se você ganha R$ 1.412 E não vem R$ 1.412 Tem algo errado O banco da aposentadoria Não é para descontar nada É tanto que conta bancária Do aposentado Não é para descontar nada Ele tem uma conta Tipo conta poupança Onde não tem nenhuma despesa Nenhum custo Muitas empresas Do Sul Fizeram um desconto Um desconto chamado Desconto de associado Como se fosse um imposto sindical E sem a pessoa saber Todo mês desconta R$ 70 Na minha aposentadoria Eu fui surpreendido Todo mês descontando R$ 70 Quando eu fui olhar Uma empresa de Sorocaba Me infiliou lá Sem eu saber Ninguém nada Que aquilo ali Me descontando R$ 70 Todo mês E eu associado A uma entidade Lá em Sorocaba Em São Paulo Então o advogado Entrou na justiça E reverteu essa situação Eles me devolveram Corrigir os valores todos Do que eles têm descontado Isso a gente Tem encontrado Muita gente aqui Em Sergipe O doutor Gervas Me fala uma coisa Agora aqui Para a gente mandar Para os nossos ouvintes Que nos acompanham Para a gente poder Ajudá-los Precisa ser Ser filiado Da federação Para poder Você fazer esse levantamento E saber Se você está sendo Lesado de alguma forma Não É só procurar O presidente Doutor Gervas É só procurar Nosso escritório Sim E amanhã Depois dos dias Que o advogado Vem para aqui Nos procurar Que a gente já dá Orientação Na hora Direitinho Já encaminha Já vê O que é que pode fazer O que não é E o que for possível A gente tem feito E tem revertido Muitas situações Ô doutor Gervas Veja só No caso de minha sogra Porque aconteceu Dentro da minha família Ela tinha esse desconto E não sabia Fizeram No dia que ela foi assinar No dia que ela assinou O contrato Do empréstimo De 10 mil Que ela pegou Assinou muito documento Ela terminou assinando Lá um documento Que fazia parte Desse desvio De dinheiro E aí ela entrou Na justiça E recebeu agora A devolução Do dinheiro Todinho Inclusive O gerente O gerente Do banco Foi Foi retirado Da Da agência Da agência Porque era conivente Com essa situação Então Minha gente Através do nosso Programa Estação Rural Nós queremos Aqui Hoje Essa vinda De doutor Gervas Para cá Foi fundamental Para a gente poder Resolver Um problema Muito sério Que os aposentados Aqueles desinformados Aqueles que não buscam Informação Estão sofrendo Na pele Está sofrendo Na pele Então A federação Dos aposentados Do estado de Sergipe Nós estamos aqui Com o presidente A honra de receber O presidente Procure ele lá Na instância Você chegando lá Na instância Depois do hotel Jardim Tem uma clínica Descendo ali A direita No número 145 É 144 144 144 Vocês vão encontrar O escritório De doutor A porta Vai estar lá Fechada Para o carro Do ar-condicionado É só você abrir E entrar Certo Em cima Funciona O nome Funciona É um prédiozinho De um andar Em cima Em baixo O escritório De contabilidade De doutor Gevazio Pode ir lá Gente Eu acho que vale A pena Você buscar Informação Você aproveita E procura Informação Sobre a sua Associação Como essa Questão E se essa Pessoa Quiser Seja De Indiaroba De Umbaúba Dessa região Todinha Aqui Quiser Se filiar A essa Federação A essa Associação O que ele Precisa Fazer Ele precisa Procurar Para encher A ficha De filiação As filiações Por enquanto Estão suspensas A gente vai poder Fazer a partir Do dia 15 De setembro Porque não Recebemos Mais normas Justamente Do governo Federal E o governo Federal Determinou Que a partir Do 15 De setembro É que vai Abrir novas Filiações A gente recebe Essas filiações Eles vão fazer A contribuição De 2% Do salário mínimo Paga mensalmente E tem toda Assistência E orientação Mas independente De ser filiado Ou não Nós prestamos Toda essa Assessoria jurídica A todo aposentado Que se sentir Lesado De alguma forma Muito bem Ô doutor Gervais Eu tenho visto Suas andanças Nas redes sociais Outro dia Eu vi o senhor Estava em Brasília Outra ocasião Não está muito longe O senhor estava Em São Paulo Depois estava No Rio de Janeiro Em Aracaju Que o senhor Não se cansa De ir para lá Essas viagens É tratando Esse assunto Dos aposentados Essas questões Fala um pouquinho Desses encontros Que o senhor tem Nessas capitais No Brasil inteiro Que o senhor Viaja Olha Recentemente Nós tivemos Lá em Florianópolis Uma reunião A nível nacional Com todo o segmento De aposentadoria Do estado Do Brasil E onde estava E onde estava Presente Aí no caso O senhor Vai representando Sergipe Sergipe Perfeito E estava Presente Também O ministro Da assessora Do ministro E eu fiz Alguns questionamentos A ele Pertinentes Justamente A esses consignados Certo Então Esses encontros Esses congressos Esses seminários A gente participa Tanto Levando A conhecimento A do nacional Do que está Ocorrendo No estado De Sergipe Como também Buscar saber O que é Que eles estão Fazendo lá Quais orientações Que eles possam Passar para a gente Para que a gente Aplique aqui E crie também Uma rede De atendimento As pessoas Aposentadas Principalmente Esses que são Mais vulneráveis Ao conhecimento Da legislação Então Nós precisamos E tivemos lá Junto com os ferroviários Do Rio de Janeiro Resolvendo questões Também Nós tivemos Em Brasília Diversas vezes Agora em outubro Eu retorno para Brasília Temos encontros Salvador também Todos os encontros Tito Levando questões E buscando soluções Para os aposentados Que maravilha Então todo esse trabalho É feito assim E também hoje Nós estamos Como vice-presidente estadual Do conselho estadual Da pessoa idosa Do estado de Sergipe Nossas reuniões São segunda-feira De cada mês Onde lá Nós deliberamos Aquilo que é É necessário Que pode vir Ajudar Os idosos Do estado de Sergipe Através dos conselhos Municipais Da pessoa idosa Santa Luzia do Itaí Tem o conselho estadual Da pessoa idosa Então esse conselho municipal Está ligado ao conselho estadual Vamos fazer agora Um seminário Agora eu acho que No final do mês de outubro A nível estadual Santa Luzia vai estar Recebendo o convite Para que os membros Do conselho estadual Do conselho municipal De Santa Luzia do Itaí Da pessoa idosa Possam participar Lá em Aracaju Muito bem Nós estamos Às 16 horas E 52 minutos Nós vamos Rapidinho Aqui Ouvir o nosso Repórter rural Edivano Chagas De qualquer ponto Da nossa região Trazendo informações Do campo Para nós Com você Edivano Chagas Boa tarde Tito Reis Boa tarde Todos os ouvintes Do programa Estação Rural Da rádio Itaí 104.9 FM Ô Tito Nós estamos aqui Na propriedade Do nosso amigo Deda Estamos voltando aqui Para fazer uma nova reportagem Após aquela reportagem Que nós fizemos Vimos a necessidade dele Tito esteve aqui Junto com A associação dos gigantes E veio trazer benefício Para ele E hoje Também nós estamos aqui Com o nosso amigo Breno Vitor Secretário de Agricultura E Economia Do município de Estância Veio também Trazer Ajuda Veio trazer O seu conhecimento Para o nosso amigo Deda Boa tarde Breno Boa tarde Edivano Boa tarde Tito A todos Os ouvintes Do programa Estação Rural É isso Encantado Com o que eu estou vendo aqui Uma agricultura O cultivo Que ele faz Das hortaliças Aqui De primeira Sem agrotóxico Então isso é muito importante E trazendo também Mais uma situação De secretaria Eu estou vendo aqui Ele Ele compra uma parte Da questão Das mudas De alface E das hortaliças Que ele planta E a secretaria Nós temos Dois trituradores De sobrestato Então esses Trituradores Vão começar A rodar As comunidades Já vamos fazer Vamos fazer com ele Aqui Vou passar ali Nosso amigo Zé Augusto Também Para que ele prepare Junto com a comunidade Já os cocos Os cocos secos Para a gente fazer O substrato Para que eles comecem A fazer as próprias mudas dele Já que o substrato Ele é mais rápido Para o desenvolvimento Da semente É como o Tito Diz São pequenas ações Mas o pequeno E cada passo E passo Que nós vamos dar juntos Nós vamos conseguir Cada vez mais Só aproveitando Edivane Que eu fiquei De passar Para o Tito Semana passada Foram mais de 50 toneladas No PAA Só Nós temos Dois PAA O municipal e o estadual Só o estadual Já foi apurado Semana passada 90 mil 870 reais E 98 centavos Que foi adquirido De produtos Com o homem do campo Aqui em distância Então é muito importante Hoje também Estamos aqui No PAA estadual São 16 toneladas A semana E mais 32 Semana que vem Esse é o compromisso Da gente Junto com vocês Trazer benefícios Trazer valorização Ao homem do campo No mais Meu muito obrigado Estarei sempre À disposição de vocês Muito bem Vitor Muito obrigado Pelas suas palavras E pelo bem Que você está trazendo Ao homem do campo Pela mudança Que você está Fazendo na secretaria De agricultura Você não é aquele Secretário de gabinete Você é o secretário Que está no meio do povo Com os pés Melados de lama Com os pés Melados de terra Muito bem As pessoas ficam Muito satisfeitas Muito grato Por isso Você está vendo A realidade De perto Você não está vendo A realidade Por áudio Por telefone Você está vendo Pisando Naquele Naquela terra Que o homem do campo Pisa todos os santos dias Agora vamos falar Com o nosso amigo Deda O Deda O que você está achando Da visita Do nosso amigo Secretário De agricultura Do município de Estância E amigo Breno Eu só quero agradecer Porque é um benefício Que ele está trazendo Para todos nós Entendeu Então fico muito satisfeito De ele ter aqui A minha propriedade E já me ofereceu Que vai vir com a máquina Para triturar o coco Então isso é muito bom Então pessoal Veja bem Esse triturador Para fazer Esse Substrato Você veja As pessoas lá em Itabaiana Eles trabalham com essas máquinas E eu Já visitei Itabaiana Muitas vezes Comprei mudas lá E ficava Ah meu Deus do céu Se um dia eu pudesse Poder ter Comprado um triturador Desse Para Também fazer Minhas Minhas plantações Com Minhas mudas Com esse Substrato E hoje nós estamos vendo Que é realidade O secretário Vito Breno Vito Está se comprometendo Aqui Para o programa Estação Rural Que vai trazer Até aqui Até a Casa de Beda Para fazer esse trabalho Para que assim ele possa ter Um melhor desenvolvimento Na sua agricultura No seu plantio Amanhã vamos estar no vertente E amanhã Também ele está Nos falando aqui Que vai levar essa máquina Também Lá para o vertente Então é isso aí pessoal Tito nós vamos ficando por aqui Boa tarde a todos Estamos ficando aqui Por aqui em nome de Vale Mix Rações Animal Doce de Leite da Roça Criatório Milagre E ela é uma representante Da Ave Fran O representante da galinha De ovos colorido Um abraço a todos E fique com Deus É isso aí Vocês ouviram Portanto O nosso repórter rural Edivano Chagas É trazendo informações Importantíssimas Um abraço a meu grande amigo Bruno Vitor Parceiro do programa Companheiro aí de luta Da agricultura Quero agradecer a você Breno E fazer o convite Eu estou me convidando Para ir com vocês Fazer esse trabalho lá Na propriedade do seu dedo Muito obrigado aí Por sua participação Por sua dedicação aí A agricultura Então nós já estamos Às 16 horas e 58 minutos Finalizando aqui Mais um programa Estação Rural E colocando aqui À disposição do Dr. Gervas O microfone Para que ele faça As suas considerações finais Prometendo que vamos voltar aqui Com muito mais informações Se Deus quiser Olha Tito Santa Luzia do Itaí É uma gratidão Estar aqui com vocês Nos colocamos sempre À disposição Para outras vindas aqui E poder passar Para os habitantes daqui Não só do centro da cidade Mas também de toda a povoação Que estão nos ouvindo Tudo aquilo que for necessário Para o desenvolvimento Para melhorar Melhorar a qualidade A condição E todos aqueles Que acompanham O seu programa Tito Nós colocamos À disposição Muito bem Vocês ouviram aí É a palavra A balizada Do nosso querido amigo Dr. Gervas Omeda Ele que se colocou À disposição Para vir aqui Com o advogado Da empresa dele Do escritório de contabilidade Para que a gente pudesse Tirar dúvidas Dos nossos produtores rurais No que se refere À aposentadoria E outras questões Por aí afora Nós vamos marcar aqui E agendar Essas entrevistas E vamos informar vocês aí No andar da carruagem Informando a vocês Que no dia 4 de setembro Nós vamos estar É Gravando o programa Lá na cidade de Indiaroba Participando do Citrus Day Junto com o secretário Sorriso O prefeito Adinaldo Todo o seu secretariado Colega Renato Da Endago Que vai estar lá É um dos palestrantes Pessoal do Sebrae Do Senar Enfim Todos os produtores Que vamos estar juntos lá E a gente vai aproveitar Esse ensejo Fazer o programa de lá E na quinta-feira Eu estarei viajando O programa será gravado Vocês vão ouvir É como se o programa Estivesse aqui ao vivo Mas será gravado Que eu vou estar em Aracaju Batizando o meu neto Muito bem Agora são 17 horas Final de mais um programa Estação Rural Que Deus abençoe todos vocês Obrigado pelo carinho De nos acompanhar Todas as terças E as quintas-feiras Das 15 às 17 horas E assim Deus Vai nos colocar Em uma situação Muito vantajosa Que é Viver em Irmandade Com certeza Participando De todos esses eventos Que nos traz alegria E nos traz dignidade Que Deus abençoe a todos E até o próximo programa Se Deus quiser Música Música